Câmeras de segurança ajudam a polícia a prender dois homens que mataram um rapaz de 17 anos por causa de uma bicicleta. Veja Brasil! Os dois homens que aparecem nas imagens numa bicicleta foram presos em flagrante. A bike que eles usavam também foi apreendida. Eles confessaram que roubaram e mataram o adolescente de 17 anos, Cauã Vitor. Cauã estava de bike quando foi surpreendido pela dupla. Ele tentou segurar a bicicleta e foi esfaqueado no peito. Os criminosos fugiram com a bike e Cauã correu para pedir socorro, mas não resistiu. Com a repercussão do caso, os bandidos se esconderam. Como é que eles reagiram à chegada da polícia? O que é que eles disseram? Eles na ocasião inclusive reagiram à prisão, tentaram foragir. Foi preciso utilizar a força necessária para conduzir prendê-lo e levar para a delegacia. No início eles tentaram negar, mas depois com os interrogatórios e as provas que nós obtivemos, eles não tinham mais como esconder e resolveram contar não só esse crime, como outros que eles praticaram. Os presos têm 21 e 22 anos. A roupa que eles usavam no dia do crime foi apreendida. O de 22 anos já tinha sido apreendido por ato infracional equivalente ao homicídio enquanto menor de idade. Para a polícia eles agem com frieza e ainda são suspeitos de outros cinco crimes, inclusive extorsão e sequestro. Nesses dois extorsão, mediante sequestro, todas as duas vítimas foram esfaqueadas. Um levou uma facada na perna e o outro inicialmente nos peitos e em seguida nas costas. E uma das fotos, uma das facadas inicial, a primeira, foi justamente para enviar para o familiar, para com isso forçar a fazer o pagamento da extorsão. As facas utilizadas no crime foram apreendidas pela polícia. Acreditamos que do início de junho para cá, essa dupla tenha praticado mais crimes.